bom dia meus amigos, como seu dia está indo? como seu dia está indo? está sendo difícil? então olha isso aqui ó, acordou com tudo aqui ó meu amigo Ant, Ant aqui ó eu sempre gravo meus episódios com eles eu sempre gravo meus episódios com elas olha aqui ó, para te dar força para te fazer mais forte, sim para te dar força para você continuar sua caminhada aí ó olha o tamanho que é essa leaf leaf, folha ok? leaf olha quão grande essa leaf é e aqui ó, tá vendo? se você acha que seu dia começou difícil aqui ó, dá uma olhada aqui para animar olha aqui para você animar ó olha aqui isso vai te fazer chorar sim aqui ó, ó tá difícil aí? o que você acha? olha aqui que maravilha vai que vai, ok? olha para eles aprenda com eles aprenda com eles não tenha preguiça corra atrás das coisas vá atrás dos seus objetivos cuide de você acredite em você as pessoas vão te jogar para baixo certo? mas acredite em você não importa muito a opinião das pessoas o que importa é a opinião sua e de Deus ok? e da sua família família próxima agora os outros opa deixa eu ajeitar aqui os outros vão te julgar vão te tacar pedra mas o que importa no final das contas mesmo é entre você e Deus é o quanto você acredita em si mesmo é o quanto você no final das contas vai estar difícil vai estar ventando vai estar uma tempestade vai estar difícil de carregar mas você vai continuar ó do like this little ant ok? aprenda e faça com essa pequena formiguinha força isso aqui é para você ter força be strong my friend be strong ok? be strong like Hulk Hulk seja strong como Hulk seja strong como essa little ant aqui ó essa formiguinha não precisa ser igual Hulk não é só olhar para essa little ant aqui ó você vai aprender aqui nós vamos aprender valeu? tenha um ótimo dia e que Deus te abençoe não vai ser fácil essa caminhada sua aqui certo? não vai ser fácil e outra se for muito fácil desconfie pessoal as coisas materiais as coisas do mundo elas passam e o que fica é a graça de Deus então aqui ó mesmo se estiver difícil de continuar se você não conseguir correr ande se você não conseguir andar rasteja mas não pare de ir para frente valeu? é nóis! é nóis! é nóis! é nóis! é nóis! é nóis!